Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou trazer um vídeo que já tem no canal, mas que ficou com um áudio muito ruim e os inscritos estão reclamando, muitas pessoas que estão visualizando estão reclamando, e eu decidi refazer, regravar vários vídeos que já tem no canal, um dos primeiros vídeos do canal. Então, o primeiro vídeo que a gente vai fazer aqui hoje é como criar um modo dark, um dark mode, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aí no canal, me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo relevante para você, tá? Então, bora lá! Bem, para começar aqui, a gente vai... Eu vou mostrar para vocês o que é esse dark mode. Quando a gente clica aqui nesse botão, eu coloquei esse ícone aqui, ele fica escuro, tá? A aplicação vai ficar escura aqui, e os elementos, ó, o que é branco fica preto, o que é preto fica branco, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Eu vou abrir um novo aplicativo aqui, tá? Porque esse do Apps... Apps Bowl já está feito. Vamos criar um novo aqui. Vamos criar aqui em... em outro aplicativo. Bem, vamos criar aqui uma nova página, tá? para a gente demonstrar alguns... como é que a gente vai fazer isso. Dark mode. Vamos lá. Eu vou criar alguns textos aqui, tá? Só para a gente visualizar. Esse texto aqui, ele vai ser preto. Já está preto, beleza? Vou colocar aqui um tamanho 24. Vou colocar assim. mundo no code. Beleza, centralizar aqui. Agora eu vou agrupar ele. Vou colocar aqui um... um grupozinho com... com a cor branca. Vamos remover o estilo. Flat color. Branco, tá? E eu vou colocar ele aqui na posição x0 y0. Vou colocar ele até o final aqui. Vou centralizar. Vou centralizar na horizontal. Beleza. Esse fundo aqui também da página. Ele está branco, tá? Você está vendo que está branco. E eu vou colocar... essa barrinha... alguma cor aqui diferente, tá? Vou colocar assim. Só para a gente diferenciar. Bem, aqui na tabela... você vai criar um novo campo... na tabela usuários, tá? Você vem na tabela usuários. Você cria um novo campo aí na tabela user. Que campo vai ser esse? Eu vou chamar assim de... dark mode. Que vai ser do tipo... yes ou no, tá? Você clica aí. Você cria ele aí. Yes ou no. Está aqui. Dark mode, yes ou no. E agora... a gente vai aplicar... algumas condicionais em alguns elementos. Esse texto aqui a gente pode colocar aqui também, ó. Esse aqui eu vou deixar branco mesmo. E esse fundo aqui eu vou deixar mais escuro. para a gente diferenciar aí, tá? Do texto aqui branco. Beleza. Vou dar um preview aqui. Agora é o seguinte. A gente vai fazer alguns condicionais aqui que vai fazer com que... esse modo escuro funcione. Você vai vir aqui na barra. Na sua barra. Ou no elemento que você queira que mude de cor, né? Você vai vir em condicionais. Definir a condição. Quando... Aí o usuário, tá? Atual. Cadê? Dark mode. Easy as. Aí você vai fazer o quê? Eu vou... Background color. E eu vou alterar essa cor, tá? Vou colocar aí um escuro. Ó. Se você colocar... Clicar aqui em off. Ele vai ficar... Ele vai ativar... Essa condição. E agora você vem aqui e copia. E cola no texto. Tá? E aqui agora... Você vai... Alterar a cor da fonte. Não vai ficar preto, mas vai ficar branco. Tá? Veja. Tá? Então, você copia isso aqui também. Copia a condição. Cola aqui no... No texto. E agora a gente faz o contrário. Aqui vai ficar... Como ele vai ficar preto... A gente... Ou ele vai ficar branco. A gente deixa ele preto. E no fundo da página... A gente vai colocar também. Uma condição. Background color. E a gente vai colocar um branco. Vamos ver como é que isso está ficando. E para isso... Agora a gente tem que ter um botão, né? Tem que ter alguma ação... Para ativar esse dark mode. A gente clica aqui... Dark... Dark mode. Você coloca um ícone pequeno aí... Procurei, tá? Você vai iniciar um workflow. Aí você vem aqui... Element section. Opa! Não. Data things, tá? Make a change to thing. E agora... O que é que você quer mudar? Você quer mudar o usuário atual. O que você quer mudar? Você quer colocar o dark mode para a ES. Mas isso... Você só quer que aconteça... Quando o dark mode for novo. Então você vem aqui, ó. Clica aqui na ação. When... When... Aí você coloca... Usuário atual... Dark mode... Is no. Tá? E agora você copia... Copia... E cola. Tá? E agora você inverte. Quando o dark mode for no... For yes... Você faz uma mudança... Para que ele fique... No. Tá? Vamos ver aqui... Como é que está acontecendo isso aqui... Na aplicação. Vamos lá. Quando você clica em dark mode... Veja... Ele alterou aqui... É a barra para preto... O nome para branco... O fundo para branco... E o texto para preto. Alterou aqui novamente... Ele altera... E isso... Você vai fazendo para todos os elementos... Que você quer... Que altere... A cor, né? Se tiver textos... Se tiver botões... Se tiver ícones... Você tem que alterar todos, tá? Então é isso galera... Mais uma vez... Um vídeo pronto aí... Uma dica bacana para vocês... E lembrando... Não esquece... Se ainda não é inscrito no canal... Não deixa de se inscrever, tá? Me ajuda muito aí, tá? E o seguinte... Meu curso está para sair, tá? Acredito que... Início do mês que vem... Se você quer se aprofundar um pouco mais... No Bubble... Vem o meu curso aí... Vem a comunidade... Você vai poder ter acesso à comunidade... Mas para isso... Não esquece... Se inscreve no grupo do Telegram... Porque só lá... Eu vou entregar... O link... Da turma, tá? Por que isso? Porque a primeira turma... Eu vou fazer com vagas limitadas, tá? Eu não vou abrir para todo mundo... Vai ser vagas limitadas... Quem estiver lá no Instagram... No Telegram... Vai ter o primeiro acesso, tá? Você vai poder fazer a inscrição... Lá no Telegram... Mais rápido... Então... Se você tem interesse... Se inscreve no grupo do Telegram... Estou avisando novamente... Vai ser lá que eu vou... Divulgar o link, tá? Assim que eu liberar... Então... Mais uma vez... Muito obrigado... E até mais!